Você é uma pessoa de movimento ou uma pessoa de ação? Sim, há diferenças e isso pode ser o que está matando a sua produtividade. Bora lá então? Olá pequeno aprendiz, seja bem-vindo ao Livros em Prática. Eu me chamo Lidia, é um prazer imenso ter você aqui. Antes de continuar, não se esquece de deixar um like para a Lidia e de se inscrever caso não seja inscrito. Bora lá! Antes mesmo de falar sobre a terceira lei que eu torno fácil, eu quero explicar a diferença entre movimento e ação. Sim, apesar dessas palavras serem sinônimos, se tratando de hábitos, elas são totalmente opostas. Por quê? Movimento é você achar que está fazendo algo em prol daquilo que você realmente deseja. Você acha que você está realmente em movimento. Mas na verdade, tudo que está fazendo é procrastinando. O que quer dizer isso? É o famoso planeja, 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 mas não faz. Ou então, ah, eu vou fazer isso, mas eu preciso aprender mais uma coisa antes. Eu preciso fazer tal coisa antes. Ou seja, você sempre fica protelando o que na sua cabeça já é uma grande possibilidade de fracasso. Olha só como a nossa mente consegue fazer a gente se sabotar. Olha que incrível! Então, eu queria trazer isso pra vocês, a diferença entre movimento e ação, ok? Eu entendi, lendo isso, eu entendi que sim, eu sou uma pessoa que a gente muito se movimenta, mas não age muito. Então, bora mudar, certo gente? Gente, vamos agora de fato para o assunto do vídeo que é torne o fácil, o caso hábito. Você, pequeno aprendiz, pode estar sofrendo agora de um mal chamado celular na hora do trabalho. Sim, muita gente perde tempo no celular enquanto deveria estar trabalhando focado no trabalho. Como que você pode tornar esse ato impraticável? Primeiro, deixe o seu celular mais longe do que o seu braço esticado. Porque se o seu braço puder esticar, se o seu corpo puder se retorcer assim, ó, pra poder pegar o celular, ele o fará, entendeu? Porque é um hábito, ele já tá acostumado. Mesmo que não tenha nada importante, ele quer saber o que tá acontecendo ali. Então, a dica que eu dou a dar é, se você trabalha em casa ou num lugar que tem vários ambientes, deixe o seu celular em outro ambiente. Outra opção também pode ser deixar o seu celular desligado por um tempo de hora, deixe o seu celular dentro da sua bolsa e sua bolsa fora de alcance. Então, há várias possibilidades. Ah, Lidy, mas eu tenho que trabalhar com o meu celular porque o meu chefe, os meus colegas conversam por WhatsApp. Ah, então vamos supor que o seu grande problema seja o YouTube. Eu amo o YouTube, gente, confesso pra vocês. E eu já usei essa técnica, que é, exclua o aplicativo do YouTube. Sim, por ser uma facilidade, o seu celular, o seu cérebro sempre vai recorrer a esse aplicativo pra trazer essa sensação pra você, ok? Então, exclua os aplicativos e instale ele, se você desejar, só aos finais de semana. Essa é uma forma de tornar os hábitos impraticáveis. Mas como também pode torná-los mais fáceis? Ah, você decidiu que você quer se alimentar melhor, quer comer mais frutas. Então, por que, já no final de semana, preparar todas as frutas em potinhos separados e picados pra você consumir no meio da semana? Isso também vale pras refeições que você quer fazer, se você quer se alimentar melhor. Entendeu? Agora, nós vamos pra tarefa e a tarefa é uma explicação, que é o seguinte. Como parar de procrastinar um hábito em dois minutos? Olha, a ideia é excelente e muito boa. Então, dá pra todo mundo fazer. E quem sabe vocês não usam essa técnica pra vocês começarem a ler se vocês não leem. Que é o seguinte, os primeiros dois minutos de qualquer novo hábito tem que ser muito fácil. Exatamente. E aí, o autor dá vários exemplos. Como? Ler. Se você deseja ler, então coloque o livro num local onde você vai parar. Vou dar um exemplo no seu travesseiro. Pra quando você deitar, você lê durante dois minutos. Decidiu. Você quer se exercitar. Então, nesses dois minutos, você vai colocar o tênis, vai colocar a roupa e colocar o tênis. Você decidiu beber água, então você vai lá, vai deixar uma garrafa ali separada e só vai abrir e beber. Por quê? Qual é a tendência? A tendência é que você se acostume a fazer esse hábito em dois minutos. E uma hora, aquilo vai ficar tão pouco pra você que você vai querer fazer mais. Você vai sentir que você ficou bom naquilo e vai querer fazer mais. Tipo, em dois minutos dá pra ler o quê? Uma página? Mas vai que no final, justamente daquela página que você leu, tem algo que chamou muito a sua atenção e você quer continuar. Então, você tende a ficar mais tempo praticando aquele hábito. Sim, gente. É sensacional. Fiquei muito feliz. E esse do livro eu posso falar pra vocês que é verdade. Quando você começa a ler e depois tem algo interessante, você quer ficar lendo e você não para. Bora, então, colocar essa tarefa em prática? Você gostou dessa tarefa? Bora colocar ela em prática, então? Eu quero que depois você fale aqui embaixo pra mim o que você achou e como funcionou essa tarefa pra você, tá bom? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau!